Manu, tudo bem com você? Claro que sim. Sério? Ah, que bom. Olha, aproveitando que o Sandro não tá aqui, eu queria te falar uma coisa que já faz um tempo. É que... Joaquim, eu não sou... Calma. Eu primeiro, por favor, Manu. Olha, eu gosto muito de você. Desde que eu percebi que você era diferente das outras garotas, sabe? Desde que eu me toquei que você era a Manu e não a Isabela. E você é muito especial pra mim. Sabe, eu gosto de tudo em você. Dos seus olhos. Do seu sorriso, do seu cabelo, da sua voz. Tá. Acabou? Posso falar? Pode. Olha, Joaquim, você acaba de se declarar pra irmã errada. Eu sou a Isabela. Você tá de zoeira comigo, né? Não. E posso falar? Patético. Mas fica tranquilo porque minha irmã vai cair muito na sua. Graças a Deus. Então deu tudo certo, né, Isa? Mas é claro que deu, queridinha. Os meus planos sempre dão certo. E como é que foi lá na gravadora? Ah, eu dei um jeito de não ter que ensaiar com o resto da banda. E eles te reconheceram? Joaquim? Será que eu conto que ele se declarou? Não. Isso? Ah, antes que eles perguntassem alguma coisa, eu já logo falei toda a verdade. Hum, entendi. E você? Como é que foi o show no vilarejo? Ah, foi tudo bem, né? Deu tudo certinho. Mas foi uma pena que eu não consegui encontrar nossa mãezinha. Já. Ja.